Olá, bom dia, eu sou Carla Vattier, hoje é sexta-feira, 26 de julho. A partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Brasil cria 48 mil vagas com carteira assinada e registra o melhor resultado para o mês de junho desde 2013. Polícia Federal vai preservar mensagens apreendidas durante a operação que investiga a invasão a celulares de autoridades. Olho na balança, cresce o número de obesos no país. Fique com a gente, o Brasil em Dia está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. E a gente segue acompanhando o caso da invasão a celulares de autoridades por um grupo de hackers que está preso aqui em Brasília. A Polícia Federal vai preservar as mensagens apreendidas na operação. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Selma Dias. Olá Selma, bom dia para você. Oi Carla, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, só cresce aí a lista de autoridades vítimas da ação desses hackers. Pelo menos mil pessoas podem ter sido espionadas. E a Polícia Federal já decidiu que vai preservar mesmo o conteúdo dessas mensagens que foram ilegalmente copiadas desses celulares. Até que a justiça decida aí o que vai fazer com esse material, já que se tratam de diálogos privados. Além do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de delegados e também pessoas ligadas à Operação Lava Jato, também foram hackeados os celulares dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, ministro do Supremo e o próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente disse que sempre tomou muito cuidado com as informações estratégicas e que não está preocupado com o eventual vazamento dessas mensagens. Algumas dessas autoridades foram informadas pessoalmente pelo ministro Sérgio Moro da invasão dos celulares. Ele chegou a soltar uma nota no Twitter afirmando que as centenas de vítimas que tiveram a privacidade violada serão comunicadas ou pela Polícia Federal ou pelo Ministério da Justiça. Então, só por essas informações, a gente já sabe que as investigações da Polícia Federal continuam e que tem muito material ainda para ser periciado. Carla, eu volto com você. Tá certo, Selma. Muito obrigada. Bom final de semana para você. A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo continuam procurando o grupo que roubou ontem uma carga milionária de ouro no aeroporto de Guarulhos. Os ladrões pegaram ouro de dentro do terminal de cargas. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz tem outras informações para a gente. Olá, Ricardo. Bom dia. Como é que andam as investigações? Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. Muito mistério envolve esse roubo no aeroporto de Guarulhos, que parece coisa de filme de Hollywood, Carla. As polícias civil e federal estão investigando o caso. Na madrugada de hoje, foram encontrados mais três veículos utilizados pela quadrilha na ação. Nove pessoas prestaram depoimentos. Entre elas, um funcionário do aeroporto que foi sequestrado junto com a família pela quadrilha na noite anterior ao roubo. E passou a ser coagido, então, a passar as informações sobre a carga e o local onde são feitos os transportes de valores no aeroporto de Guarulhos. Eles foram liberados depois que os ladrões conseguiram fugir. Ontem, por volta de duas e meia da tarde, os bandidos entraram no aeroporto com dois carros caracterizados como viaturas da Polícia Federal. Usavam máscaras e estavam armados com espingardas e escopetas. A ação durou apenas dois minutos e meio. Foram levados 750 quilos de ouro e outros metais preciosos que seriam enviados para Zurique, na Suíça, e Nova York, nos Estados Unidos. A carga estava avaliada em cerca de 130 milhões de reais. Em seguida, os ladrões abandonaram os veículos em uma favela a 20 quilômetros do aeroporto. Esses carros disfarçados de viatura não foram dados como os roubados. E agora a polícia tenta achar os donos para saber como eles foram envolvidos nesse crime. Carla. Tá certo. Muito obrigada, então, pela sua participação. Chanceleres do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reúnem hoje no Rio de Janeiro. O encontro é uma prévia para a cúpula marcada para o mês de novembro aqui em Brasília. Vamos, então, até o Rio de Janeiro. Maurício de Almeida acompanha e traz as informações agora para a gente. Olá, Maurício. Bom dia. Olá, Carla. Bom dia. O dia vai começar daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a reunião do BRICS, que vai ser realizada aqui no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, que foi a primeira sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Durante a reunião, os cinco ministros dos BRICS vão debater acordos políticos, econômicos e na área de segurança. Na parte da tarde, vão ser realizadas reuniões bilaterais, na pauta, negociações comerciais. E todas essas propostas poderão ser confirmadas durante a reunião de cúpula do BRICS, que vai ser realizada em novembro em Brasília e vai contar com a presença dos cinco chefes de Estado do bloco. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, recebeu os outros ministros dos BRICS num jantar que foi realizado no Yacht Club do Rio de Janeiro. Atualmente, o Brasil ocupa a presidência rotativa do bloco. O BRICS tem uma grande importância econômica, afinal, os cinco países do BRICS reúnem 22,5% do PIB mundial e representam 43% da população do planeta. Carla. Obrigada, Maurício. Bom trabalho aí pra você. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje pra Goiânia. Ele vai participar da formatura de aspirantes da Polícia Militar de Goiás. Quem tem as informações pra gente é a repórter Luciana Colares, de Holanda. Olá, Luciana. Muito bom dia pra você. Olá, Carla. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, Carla. O presidente Jair Bolsonaro vai cumprir a promessa que fez pro sobrinho Luiz Paulo Bolsonaro, filho de um de seus irmãos, e vai participar da formatura dele como policial militar. A cerimônia vai ser às 8 horas da noite, durante a comemoração do aniversário da Polícia Militar de Goiás. O presidente deve chegar a Goiânia, capital do estado, por volta do meio-dia, pois ele tem um outro compromisso na cidade. Às duas da tarde, ele visita o Comando de Operações Especiais. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Manaus, onde participou de uma reunião do Conselho Administrativo da Superintendência da Zona Franca. Na pauta, novos projetos para a indústria e mais empregos para a região norte do país. Vamos assistir na reportagem de Gabriela Noronha. Foi a primeira vez em 10 anos que um presidente da República participou da reunião do Conselho da SUFRAMA. Estamos trabalhando no sentido de atender a todos. Não interessa a região que esteja necessitando, seja o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, o Sudeste ou o Sul. Trabalhamos para o Brasil. Bolsonaro veio acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, atual presidente do CAS. Os dois querem transformar Manaus na capital mundial da biodiversidade. Em cima dessa base que está aí, nós temos que imaginar um futuro ainda mais grandioso. Onde tenhamos biotecnologia, onde tenhamos biofármacos, bioquímica, onde tenhamos remédios com base em medicina e que, finalmente, Manaus seja a capital mundial da biodiversidade. A Zona Franca, fundada em 1967, dá isenção fiscal federal para empresas instaladas no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá. As indústrias instaladas no polo de Manaus têm redução de até 88% no imposto de importação. São isentas do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, da contribuição para o PIS-PASEP e da CONFINS, entre outros benefícios. Em contrapartida, devem cumprir metas de geração de emprego, investimento e aquisição de matéria-prima regional e nacional. O grande sucesso desse modelo, Zona Franca de Manaus, é que ele não somente gera emprego e renda na nossa região, como também fora da nossa região. Para o presidente da Ronda da América do Sul, a parceria entre governo e iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento da região. Existem várias regiões do país que ainda merecem mais desenvolvimento. O Brasil gerou mais de 48 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês passado. É o melhor resultado para junho desde 2013. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o saldo também ficou positivo. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O destaque nestas 48 mil 436 novas vagas formais de trabalho é o setor de serviços, que contratou 23 mil trabalhadores, seguido da agropecuária, com 22 mil e 700 vagas. Apenas dois setores apresentaram resultado negativo, comércio e indústria da transformação. Essa é uma tendência que tende a se reverter nos próximos meses e a realidade é que no acumulado do ano, todos os setores têm um desempenho positivo muito expressivo. Esta confeitaria em Brasília contratou funcionários para todas as áreas no mês. E na contramão do que dizem os números, ainda há vagas abertas. Ainda estamos em contradição, processo seletivo, pelo fato de ser uma casa nova, que passa por toda uma reestruturação. Éramos uma empresa pequena, agora estamos em processo de expansão. Entre os estados brasileiros, os que mais criaram postos de trabalho formais foram São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. E no acumulado dos últimos 12 meses, até junho, o saldo também é positivo. Foram mais de 524 mil novos postos de trabalho formal em todo o país. O ano de 2019 já gerou mais empregos do que o mesmo período no ano de 2018. Então a tendência é que com a aprovação da nova Previdência e o encaminhamento de outras medidas dentro do Congresso Nacional, como a reforma tributária, o conjunto dessas medidas tenderá a melhorar a confiança do consumidor, do investimento e a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Bom, o fim de semana está chegando, então vamos ao nosso mapa. Olha só, em Maceió, aliás, em Belém, nós temos possibilidade de pancadas de chuva. Em Maceió, nós temos chuvas isoladas. Em Goiânia e no Rio de Janeiro, nós temos predomínio de sol. E em Florianópolis, nós temos pancadas de chuva na parte da tarde. Vamos agora às temperaturas. A gente muda aqui o mapa. São Paulo, mínima de 13, máxima de 27 graus. Teresina, mínima de 23, máxima de 34 graus. E Brasília, mínima de 15, máxima de 26 graus. O número de obesos no Brasil aumentou quase 68% entre 2006 e 2018. O maior índice nos últimos 13 anos. É o que mostra a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde. Coxinha, bolo, doce e pastel. As tentações estão por toda parte. E ao que tudo indica, os brasileiros estão resistindo cada vez menos a elas. Comer um pastel porque o meu orçamento está curto hoje. A má alimentação e a falta de exercício físico são as principais causas de obesidade no país. Em 2018, 19,8% da população brasileira estava obesa. A pesquisa também mostra que cresceu o número de brasileiros acima do peso. Em 2018, representavam 55,7% da população. A pesquisa também aponta que em 2018, quase 18% da população adulta do Brasil bebia álcool em excesso. Mesmo em menor número, quando comparado aos homens, o percentual de mulheres que consumiam álcool de forma abusiva aumentou 42,9% entre 2006 e 2018. O número de fumantes nos últimos 13 anos caiu 40%. Por outro lado, a pesquisa Vegetel mostra que os brasileiros têm tomado menos refrigerantes e sucos artificiais e estão mais atentos à saúde. A pesquisa revela ainda que cresceu entre a população o consumo de frutas e hortaliças e a prática de atividade física. Eu creio que seja o reflexo mesmo de uma mudança comportamental da sociedade brasileira. A gente quer viver longos e longos anos aí. A falta de tempo não pode ser desculpa para uma vida sem exercício físico. Uma caminhada ou um passeio de bicicleta pode ser encaixado até no intervalo do trabalho. Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Hoje é o dia dos avós, então parabéns para os vovôs e vovós do nosso Brasil. Muito obrigada pela companhia e um ótimo final de semana para você. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.